Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma manhã e uma tarde maravilhosa que eu passei junto com a minha família nesse lindo lugar. Tá curioso pra saber onde é que é? Acompanhe o vídeo até o final que eu vou te trazer aí todas as curiosidades sobre esse lindo lugar. E o nosso passeio começa aqui nesses portões, pessoal. Sabe onde é que eu estou? São Cristóvão, mais precisamente na Quinta da Boa Vista. Isso mesmo, um local que tem a sua entrada totalmente gratuita e já inicialmente você tem essa bela imagem desse lindo lago. Contemple ele aí junto comigo. Um ótimo recurso para você passear em todo o parque são essas bicicletas aqui. Cabem até quatro pessoas, dá pra você aproveitar bastante. E olha que família legal que nós encontramos aí. Todo o parque ele é cercado de muito verde, pessoal. Ou seja, você tem bastante espaço pra você poder brincar com a sua família e fazer aquele piquenique. Nós vamos subir essa escadaria aqui e vocês vão ver lá de cima, pessoal, que panorama bem legal que nós temos aqui da Quinta da Boa Vista. Acompanhem. Aqui de cima, pessoal, você consegue ter aí uma boa visão da Quinta da Boa Vista, consegue ver aí boa parte do lago, um pouco também do bairro de São Cristóvão, ou seja, um ótimo lugar pra você fazer bastante fotografias. Esse espaço aqui é ótimo, pessoal, pra fazer aí seus piqueniques, pra poder brincar de bola com as crianças. Porém, dia de muito sol, como não tem sombra, as pessoas preferem outros locais. E olha onde nós vamos agora. Lá no meio desse lago tem uma construção e nós vamos chegar até lá junto com vocês. E olha que coisa linda, pessoal, uma construção da época de Dom Pedro, preservada até o dia de hoje e aberta ao público e, melhor de tudo, totalmente de graça, pessoal. A Quinta da Boa Vista, ela fica aqui bem ao lado da estação de São Cristóvão. Você pode vir aí de condução própria, você pode vir de trem e, com certeza, você vai chegar a esse lugar e você vai aproveitar bastante. Essa aqui já é uma outra parte do lago, pessoal. E nós estamos caminhando agora e vamos lá para o final. Lá no final tem surpresa pra vocês. E a surpresa está logo ali embaixo. Nós vamos descer aqui essa rampa e ali vocês vão ver uma construção feita de pedra, bem interessante também, que se assemelha às antigas cavernas. E olha aí que imagem legal, né? Representando as antigas cavernas, um ótimo lugar pra você também. E agora nós estamos em frente à estação. Uma estátua do imperador Dom Pedro II. Uma estátua bem legal. E ao fundo dessa estátua nós vamos poder observar ali a casa aonde Dom Pedro residia aqui no bairro de São Cristóvão. Agora nós já estamos próximo à hora do almoço e vamos aqui almoçar nesse lindo jardim. Porém, essa árvore aqui, pessoal, resolvi filmá-la. Não sei se você conhece, essa aqui é conhecida como abricó de macaco. Isso mesmo. Isso daí são os frutos e esses frutos são muito apreciados pelos macacos. Essa fruta não é muito apreciada pelos humanos, pessoal, devido ao seu cheiro. Fede bastante. E olha aí que refeição legal, pessoal. Almoçozinho, uma batatinha frita, um churrasquinho de panela. A família ficou muito feliz. Vamos continuar. Essa parte aqui, pessoal, já é a parte bem mais pro fundo da Quinta da Boa Vista. Mais à frente é onde está o Bioparque, o antigo zoológico aqui do Rio de Janeiro. Mas isso daí é pra um outro vídeo, pessoal. Hoje eu não vou entrar no zoológico, mas vou filmar à frente dele pra que vocês possam ver. Olha que ambiente legal pra você fazer aí, ó, bastante fotografias. Aqui à frente do Bioparque, ali à sua direita é o guichê, onde você compra os seus ingressos. Aqui eu vou tentar filmar alguma coisa. Não vou falar, pessoal, em relação ao valor de ingresso, porque não é essa a intenção do vídeo hoje. Você pode comprar ingressos pela internet, você pode pegar algumas promoções. Então não vale muito a pena saber isso agora. Mas olha que legal aí, pessoal. Esse daí é o nosso antigo zoológico e hoje Bioparque. O que vocês estão vendo aí agora é o fundo do antigo museu aqui do Rio de Janeiro, que era a casa onde vivia Dom Pedro aqui em São Cristóvão. Esse museu, pessoal, ele pegou fogo e lamentavelmente está aí nessa dificuldade pra se reerguer. Essa aqui é uma construção também por trás da casa de Dom Pedro, uma construção bem legal e eu gostei de registrá-la aí pra vocês. Essa parte aqui é muito legal, pessoal. Essa parte tem um asfalto bem lisinho pra você que alugou ou pensa em alugar uma daquelas bicicletas. Dá pra você fazer um passeio bem legal aqui sem fazer muito esforço. Pedalando de levinho e aproveitando esse lindo ambiente. E pra você que chegou até a altura desse vídeo, fica aqui o meu agradecimento. Que Deus abençoe você e a tua família. E diante dessas belas imagens, eu encerro aqui esse vídeo. Forte abraço do amigo Anderson e até o próximo vídeo. Se Deus ele assim nos permitir. Valeu! Tchau! Tchau!